Os valores mínimos do frete do transporte rodoviário de carga foram reduzidos em 5,72%. A atualização da tabela foi publicada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, em edição extra do Diário Oficial da União na última sexta-feira. O reajuste considera o preço final do diesel S10 nas bombas, uma vez que a lei determina que a tabela seja reajustada sempre que ocorrer oscilação no valor do combustível superior a 5%, seja para baixo ou para cima. Para o reajuste, a agência analisou a tabela de índice de preços divulgada pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP. Segundo o levantamento, entre 12 e 18 de fevereiro deste ano, o preço médio do diesel S10 ao consumidor ficou em R$ 6,10 o litro. Os produtores brasileiros colheram 25% da área plantada de soja para a safra 22-23 até a última quinta-feira. De acordo com a consultoria G Rural, a colheita está a 8 pontos percentuais mais avançada em relação à semana passada. No mesmo momento do ano passado, 33% dos campos de soja já haviam sido colhidos. A consultoria espera que a safra brasileira atinja 150,9 milhões de toneladas nesta temporada. O Ministério da Agricultura informou que está apurando um possível caso de encefalopatia espongiforme bovina, popularmente conhecida como mal da vaca louca. Em nota, o mapa disse que a suspeita já foi submetida à análise laboratorial para ser confirmada e que, a partir do resultado, serão tomadas as medidas cabíveis. Segundo o jornal Valor Econômico, o caso se trata de um animal entre 7 e 8 anos de idade, encontrado em campo no estado do Pará.